Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui. Estamos aqui com mais este vídeo para ensinar hoje a fazer a minha massa black perfeita, tá gente? A minha massa black é aquela massa de chocolate que fica bem pretinha, tipo carvão, cor de carvão, sabe? Que todo mundo quer aprender. A receita que eu tenho é maravilhosa, essa massa black é a massa mais desejada e mais pedida dos clientes, tá? E além de tudo, ela é uma massa estruturada, que é isso que toda confeiteira precisa e procura incansavelmente, né? Uma massa que seja estruturada, que dê para fazer bolo prensado, decorado com chantininho, naked cake, que é uma coisa que as pessoas têm muito medo por causa da massa, né? Porque ele é um bolo pelado. Então com a massa certa, essa massa que eu vou ensinar hoje a vocês é perfeita para fazer um naked cake, tá gente? Então não pisca o olho, já curte o nosso vídeo, compartilha com as amigas, marca o pessoal que tem dificuldade em fazer uma boa massa estruturada, tá? Que hoje eu vou estar passando a receita perfeita para você nunca mais ter, passar por nenhum sufoco com relação a massa desmoronando, massa que afunda, massa que se quebra. Então essa é a massa perfeita. Acompanhe o vídeo e não perde nada. Vamos lá para a nossa receita? Eu tô aqui com a minha batedeira planetária. Você vai precisar, se você não tiver a batedeira planetária, pode ser aquela com dois ganchinhos, tá gente? Não há desculpas para você não fazer a nossa massa. Então eu vou começar aqui com os ingredientes que a gente vai utilizar primeiro. São os úmidos, né? que é o açúcar, os ovos e a margarina. Pode ser manteiga também se você preferir, porém a margarina ela deixa, consegue deixar a massa um pouco mais úmida dentro da geladeira do que a manteiga, certo? Então vamos começar por esses ingredientes aqui. Eu tô utilizando seis ovos pequenos. Se os seus ovos forem grandes, pode utilizar cinco ovos, tá? Mas não passe aí mais do que 320 gramas de ovos, tá? Então eu tô colocando meus ovos aqui na batedeira. Vou colocar 200 gramas de margarina gelada. Gelada porque eu acho que dobra mais o volume da massa, tá gente? Já fiz teste com a margarina em temperatura ambiente também, tá? Pode ser margarina sem sal. Se você não tiver e quiser testar a receita, ficar muito ansiosa pra testar, pode ser com sal. O que vai acontecer é que o doce da massa vai ficar mais acentuado, né? Porque o sal, ele acentua o doce. Tá? Então coloquei aqui meus 200 gramas de margarina. Ai, Mahara, eu não tenho a balança. Gente, primeira coisa que eu quero falar pra vocês. É fundamental você ter uma balança. E a balancinha digital, hoje em dia, ela está com preço bem acessível. R$35,00, depende do lugar, R$50,00 se você comprar uma balancinha digital. É fundamental, tá gente? Mas como eu sei que muitas pessoas não têm a balança ainda, porque vão adquirir. Você, se você não sabe em gramas a margarina, você pode estar adicionando aí 10 colheres de sopa de margarina, que vai dar no mesmo que as 200 gramas, tá? Vamos colocar 420 gramas de açúcar refinado. Ai, Mahara, posso fazer com açúcar cristal? Pode também fazer com açúcar cristal, tá? Dá mais ou menos umas duas xícaras, três xícaras de 200 ml. Três xícaras de 200 ml vai dar os 420 gramas de açúcar, tá? Então, coloquei aqui esses três primeiros ingredientes. Os secos a gente deixa aqui e esse aqui já vai entrar. A gente começa batendo em velocidade média pra alta, esses três primeiros ingredientes, até que dobre de volume. Vai ficar um creminho branquinho e fofinho, tá gente? Eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar depois que ele dobra de volume. Então, eu vou começar na velocidade baixa, pra não voar ingrediente pra todo lado. E vou aumentando a velocidade até chegar na velocidade máxima da batedeira. Ok? Vamos lá? Vamos lá. Pessoal, ó, aqui não ficou tão branquinho, ó, ficou mais amareladinho porque eu usei os ovos vermelhos, tá? Mas se você usar os ovos brancos, vai ficar mais branquinho, certo? Então aqui a massa fica assim, num tom mais amareladinho. Colocar de volta aqui porque depois a gente vai usar de novo. Ver se você consegue acompanhar. Ó, um creminho fofinho, branquinho ou amareladinho, no caso eu que usei os ovos vermelhos. Tá? É assim, dobra de volume aqui dentro, tá? Na batedeira mais simples, esse processo de dobrar de volume pode demorar um pouquinho mais. Vai, siga o passo a passo da receita que não tem erro. Agora, a gente vai colocar 200 gramas de creme de leite, tá? Por que que tu tá usando o creme de leite, Margarina? Não o leite, por exemplo. Porque o creme de leite, ele deixa a massa mais aveludada, sabe? Mais fofona. Quando vocês adicionarem o creme de leite no lugar do leite, vocês vão notar isso também. Então agora eu levo de volta pra batedeira, com o creme de leite que eu coloquei. E vou bater só até que o creme de leite se misture com a minha massinha fofa, tá? Vamos lá! Pronto! É só até que se misture. Prestem atenção no que eu vou falar agora. Esse momento que a gente colocou o creme de leite, ou se você preferir colocar o leite, você vai ter a impressão de que a sua massa talhou. Ela fica com aspecto de talhada mesmo. Parece que não vai dar certo mesmo essa massa. Mas é assim mesmo, tá? Ó, ela fica com aspecto de talhada, sabe? É porque a gente entrou com a margarina gelada, certo, gente? Continue que tá tudo certo. Feito isso, colocamos então o creme de leite, todos os ingredientes que são úmidos. Agora a gente vai passar pros secos. Eu vou utilizar aqui 300 gramas de farinha de trigo. A minha farinha, ela já tem fermento, então eu não preciso adicionar. E também não precisa peneirar a farinha, tá? E também vou utilizar 120 gramas de cacau black. Gente, cacau black não tem substituto. Aquele cacau 100% não é o black. Cacau black, ou você vai encontrar ele em agranel, escrito que ele é o cacau black mesmo, ou da Calimum também que tem o cacau black, certo? Então aqui 120 gramas de cacau black. E agora eu vou intercalando farinha e cacau na nossa massa e vou mexendo com o fuê, certo? Nosso fuê está aqui. Outra coisa importante, forno já está pré-aquecendo em 180 graus, tá gente? Então não se esqueçam disso também. E agora a gente vai no muque misturando a nossa massa, tá? E vocês vão notar que ela começa a ficar com a cara de massa mesmo. Misturei um pouco, vou colocando as minhas 300 gramas de farinha. O que dá mais ou menos umas 3 xícaras de 200 ml. E o meu cacau black, 120 gramas. E vou misturando devagarinho, primeiro nas laterais, depois no centro do baú. E assim a gente vai. Gente, não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar aí. Tem muita gente que vai amar essa massa, inclusive você que está assistindo. Farinha. Cacau. Essa massa é um arraso. Depois que seus clientes experimentarem essa massa, eles não vão querer saber de outra não. Vai ser com certeza a preferida. Aí muita gente vai falar, Mahara, mas essa massa não vai ficar amarga só utilizando cacau black? Não gente, porque a gente utiliza a quantia perfeita de açúcar, açúcar para que essa massa fique bem equilibrada em sabor, tá? Ela não vai ficar tão doce quanto você utilizar, claro, o cacau 50%. Porque ela é uma massa que tem que ficar um chocolate mais amarguinho. Mas ela não vai ficar amarga, amarga, tá? Vai ter o doce saboroso igual o de qualquer outra massa. Porém, olha a cor dela, gente. A cor. O que dá um contraste perfeito com um recheio branco, um brigadeiro branco de ninho. Aqui a gente mexe, até que os ingredientes meio que se misturem, mas a gente vai finalizar mesmo ela na batedeira de novo, tá? Como eu falei pra vocês, a minha farinha já tem fermento. Mas se você for utilizar uma farinha que não tem fermento, aí você vai adicionar uma colherzinha de sopa de fermento, certo? Olha que massa linda, gente. Ela é uma massa que fica pesada, não é uma massa mole, tá? Se ela ficar mole demais, é porque você colocou ovo demais, tá? Deixa eu limpar minha mão. Bom, aqui na mão eu já mexi. Agora eu vou levar ela de volta pra batedeira. E vou bater por mais 10 segundos em velocidade alta, tá bom? 10 segundos não vai acontecer nada porque a massa já está com fermento, tá, gente? Vai ser só pra que esses ingredientes se misturem por completo, pra que não fique nenhum gruminho de farinha, certo? E outra, os fermentos, a maioria deles só entra em ação atingindo 45 ou 50 graus, ou seja, só dentro do forno, tá? Então por 10 segundinhos não tem problema nenhum. Eu vou baixar aqui. Se você quiser, nesse momento que a massa está mais pesada, você pode utilizar aquele outro batedor de raquete, tá? Eu vou utilizar o globo mesmo. E vou bater por 10 segundos então. Vamos lá? 10 segundos foi o suficiente. Olha a textura da nossa massa agora. Olha, gente, que massa maravilhosa. Olha, espero que vocês aproveitem muito essa receita, coloquem em prática. Olha, é apenas uma das minhas massas, tá? Então, batemos então aqui 10 segundinhos e a nossa massa ficou perfeita. Vamos botando as bagunças pra lá. Vamos deixar a nossa massa aqui, aqui no ladinho. E agora a gente vai usar as nossas forminhas. Eu tô utilizando forminhas, aquelas de 14, 15 centímetros de diâmetro por 5 de altura. Eu indico você utilizar a forminha de 5 de altura, porque a gente quer massas mais úmidas, né? O pessoal tá cansado de massa seca que se despedaça toda. E pra conseguir massas mais úmidas, com a forma de 5 centímetros é muito melhor, porque elas vão assar muito mais rápido, né? Do que usando as formas de 10 centímetros. E assando mais rápido, ficando menos tempo no forno, a gente consegue então massas mais úmidas, certo? Eu vou utilizar o desmoldante, tá? Tô utilizando esse aqui da Carlex, ó. Vou chacoalhar ele. É muito prático o desmoldante e também é bom pra quê? Pra quem quer fazer Nugget Cake mesmo, o bolo depois, né? A massinha, quando a gente desenforma, sai perfeita. Não fica precisando tendo que passar faca no lado, machucando a massa na lateral, né? Porque o Nugget, a massa do bolo tem que ser perfeita, né? Tem que ser perfeita. Não pode ter nada, nenhuma fissura na lateral. Então, essa massa é perfeita, você utilizando também um desmoldante. Mas, se você não tem o desmoldante, pode, né? Usar a maneira tradicional, colocando a manteiga com a farinha, certo? Ou usando papel de manteiga no fundo. Então, vou botar aqui nas minhas 4 forminhas. Não coloque muito desmoldante, porque ele é gordura. E se você colocar demais, concentrado num lugar só, essa gordura vai passar pra massa. E não vai ficar legal depois. Deu. Coloquei. Agora, eu, Mahara, vou no olhômetro mesmo. Vou dividir nessas 4 forminhas. Mahara, eu quero fazer a tua massa numa forma só. Qual é o diâmetro? 25 por 10 daí, tá, gente? Ou pode assar em duas de 23 por 5, que é o que eu indico mais, tá? Então, vamos lá. No olhômetro, eu vou dividir a minha massa nas minhas forminhas. Se você quiser que as 4 massinhas fiquem exatamente iguais, você vai ter que pesar, tá? Aí entra o uso indispensável da balança. Lembrando que o meu forno já tá pré-aquecido em 180 graus, certo? E agora eu vou fazendo a distribuição aqui, um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá. Até que eu acho que tá mais ou menos iguaizinhos, tá? Como eu sempre tiro o topinho pra fazer, geralmente, o nuked, aí eu não preciso tá muito, não preciso tá muito retinha as 3, no mesmo tamanho, né? Mas essa massa é perfeita pra tudo, gente. Pra bolo com cobertura de chantilly, bolo que vai ficar na geladeira, bolo que vai ficar fora da geladeira, ela tem estrutura. Bolo que vai levar cobertura de pasta americana. Então eu tô entregando aqui um ouro pra vocês. Neste vídeo maravilhoso. Agora com a colher mesmo, eu dou uma mexidinha pra centralizar. Aqui. Pra deixar aparelhinho. O ideal aqui era até usar o pão duro, né, gente? Pra não haver nenhum desperdício. Dá uma batidinha. Pra sair aquelas bolinhas de ar que fica depois na massa, que não fica muito legal. E agora, então, eu vou levar as minhas forminhas pro forno pré-aquecido em 180 graus. Se o seu forno é muito forte, bota em 170. Se o seu forno é muito fraquinho, bota em 190, tá? Eu vou utilizar no meu forno, é da marca Best, 60 litros. Porque tem muita gente que me pergunta, tá, gente? Então eu vou levar minhas massinhas pro forno. Elas vão assar entre mais ou menos 40 a 50 minutos. Eu vou ficar de olho nelas pra ver se tá pronta. É só cravar a faquinha ou o palitinho. Saiu limpinho, tá pronto. Outra coisa importante. Essas massinhas, gente, elas não podem ser utilizadas no mesmo dia que você fez. A não ser que você faça bem cedo e vá usar só de noite. Essa massa, ela precisa de um certo descanso. E o ideal é você fazer, por exemplo, ela hoje, pra utilizar só amanhã. Aí ela já estruturou, já esfriou completamente, já fica mais firme, tá? Então, no final do vídeo, eu mostro o resultado das nossas massas pra vocês. Bom, pessoal, voltando aqui, depois de algumas horas que as nossas massinhas black já assaram, deixei elas esfriando em cima do forno, já fiz algumas mudanças na minha cozinha, troquei de roupa, de doma e agora eu vou mostrar como é que ficaram as nossas massinhas. Tá quentinho ainda? Vou colocar tudo aqui em cima. Pra vocês poderem ver e acompanhar direitinho. Olha que lindas que elas ficaram. Ó, deu as quatro forminhas bem certinho, bem retinhas, tá? Uma massa bem fofinha, bem estruturada. Eu aconselho a vocês, se vocês forem fazer bolo prensado, decorado com chantilly, com pasta, que vocês deixem essas massas descansar um dia inteiro. Que vocês façam ela um dia pra usar só no outro. Que daí a massa, ela cria uma estrutura melhor, ela fica mais firme e vai ficar muito melhor de vocês conseguirem cortar ela e trabalhar. Olha, eu vou desenformar duas aqui. Com o uso do desmoldante, ela se solta sozinha das formas. Ó, e também fica bem lisinha na lateral. Fica uma massinha lisa e perfeita. Principalmente pra trabalhar com o Nugget Cake, que é o bolo pelado. Olha que lindo que ficou, bem lisinho. Vou desenformar mais uma. Essa aqui também tá mais solta. Se vocês gostaram deste vídeo, compartilhem. Marquem as pessoas que têm dificuldade de acertar uma massa assim amanteigada. Com o cacau black também, que fica maravilhosa. A gente vê na internet aqueles bolos bem pretinhos e não sabe como fazer. Hoje acabou essa dúvida, acabou esse problema. Vocês vão conseguir reproduzir essa massa aí na casa de vocês. Mesmo que nunca tenham feito uma massa black na vida, Eu tenho certeza que vai ficar uma massa perfeita. Sigam o passo a passo da nossa receita, que vai dar tudo certo. Olha que massa maravilhosa, gente. Bem fofinha. Vou deixar ela aqui. Deixar ela aqui em cima. E já vou me despedindo de vocês com as nossas massinhas black. Lembrem de compartilhar, marcar as amigas e os amigos. É uma receita maravilhosa. Compartilhe no teu perfil também para não perder este grande vídeo ensinando a fazer a minha massa black. Um grande beijo para vocês. E não deixe de me seguir nas redes sociais. Um beijo!